E aí gente, como é que vocês estão mano? Vocês acharam que não teria vídeo hoje né? Mas mano, o Jouzinho aqui, aqui do Jouzinho tem dois vídeos todos os santos dias Deixa eu deixar aquele like Mano, seguinte, hoje eu estou aqui pra mais um episódio do Shindo Cara, eu não sei se vocês querem, mas se vocês quiserem Eu posso fazer uma série de Nubia Pro aqui no Shindo Até porque o pai aqui não sabe nada Tô aprendendo, tô evoluindo, tô tipo assim, dando um passo de cada vez Daquele jeito, daquele pique, mano Hoje eu decidi pegar alguns códigos, tá? Alguns códigos que tem aí no Shindo E usá-los pra ter alguns spins, mano A questão é que eu não sei se tá funcionando ou não Também irei testar aqui com vocês, tá bom? Mano, não usei nenhum, tava testando um aqui agora que não foi Então já vou testar aqui o primeiro que é esse daqui E, ó, esse codiguinho aqui Is Revenge, tá? 90 spins, tranquilo, na moral, bonitão Maravilhoso, gostoso Então a gente já vai pro próximo Porque aqui, né, mano, a gente não para Deixa eu colocar aqui Light Ó, veio mais quanto? Veio alguns spins que eu não sei quantos foram Eu acho que veio 40 spins Bom, vamos colocar mais esse aqui que é o Multi Todos eles eu vou deixar aí na descrição, demorou? Código é 7 Tá, enfim Eu sei, eu sei o que ele faz Beleza Vamos lá Esse aqui, Big Boy Caramba, mano Deu 100, mano 100? Será que tem mais? Será que tem mais código? Eu tô pegando alguns sites aqui aleatórios E eu tô vendo se tem mais código ou não É, eu acho que são exatamente esses os códigos que tem Acho que não tem mais E, mano, eu tô doidinho Doidinho pra girar minhas bloodlines, mano Eu quero ver se eu consigo mais alguma coisa legal Até porque eu tô de gelo E de coisa Então, mano Já vamos dar aquela girada Eu não sei como é que faz pra liberar as próximas Deixa eu já clicar na outra aqui Mud Tá, tá girando Cara, esse aqui parece ser legal, mano Bom, eu não conheço Então eu vou deixar, mano Vou girar esse aqui e vou ficar com esse Oxe, mano Tá sem som Por que, cara? Inky Mano, eu vou ficar com esses dois aqui Complete Customization Pera Story Arena War World Competival Aroma Three Rours Conquest Play Mano, eu tirei um pouco do Vou ir pra Amber Eu tirei um pouco do som do jogo Porque, mano, eu tava tocando uma música e não parava Então eu decidi tirar o som do jogo Porque, mano, tava ficando maluco aqui Porque eu não sei onde é que tira Por que que você tá rindo? Gente, a Lara tá rindo na minha cara Porque eu senti um selinho aqui Um selinho do punzinho do meu tachorro Cachorro peidou Cachorro peidou, isso mesmo Bom, agora é a hora que eu testo as minhas Bloodlines, né, mano? Tá, Bloodline Caramba, é tipo... Nossa, agora eu esqueci do... É o desenho do Sai É o Sai que desenhava, não é? Uhum É, o pai ainda lembra Tá, acho que eu ainda tenho que... Nossa senhora, tá... Que barulheiro é esse? Eita, Priola Nossa, deixa eu vazar daí, mano Ué, parece que eu estou tendo algumas complicações aqui Tá, acho que tá tudo certo Tá Tá, se eu ficar aqui eu upo o meu Wink Então é isso, Steam 14 Tá, tô upando Tá, deixa eu pegar pelo menos o level 70 Que daí a gente pega alguma habilidade Tá, vamos lá Que leva que eu já tô 170 Tá, deixa eu ver 37 Tá, tô upante E esse aqui é o único golpe que eu sei Mano Ô, eu tô com medo daquele cara ali, véi Tá, Priola Nossa, eu mero humilde, mero mortal aqui Como se nada estivesse acontecendo Cara, bom que a gente chupa, tipo, muito rápido Tá, deixa eu ir lá salvar a porcaria do gato dele Ele perdeu o gato, tô indo lá salvar o gato Porque eu sou uma boa pessoa Nossa, mas o gato ficou logo ali Tá E aí gatinho Nossa, o gato Só isso Deixa eu ver Eu tô level 49 Nossa, mas essa missão aqui foi muito golpe, mano Criou uma missão de derrotar os outros Só que eu perdi todos os meus ataques Porque Eu Eu troquei de bloodline Agora eu tô com essas bloodline aqui Que eu não sei se elas são boas Mano, eu vou no campo de treino ali Só que tá uma gritareira Porque os caras tão com Não, não é aqui não Tá, deixa eu voltar lá Que é na gritareira Onde o negócio flui, né mano Tá, vamos lá Eu preciso pegar pelo menos a 70 ali Que eu já vou ganhar alguma habilidade Daí eu vou poder usar ela com Extremo vigor Alegria Vamos, dale Toma, rapaz Toma Rapaz, não, né Porque eu tô batendo um tronco de madeira Olha Gente, dica pra vocês Nunca grave com a namorada de vocês do lado Porque ela só vai rir do que você fala Nossa, olha a cube aqui Na verdade nem sei se é cube, né Só tô falando porque houve um monte de cauda Tá, deixa eu ver Mais um level 70 Eu preciso de heal Tá, unlock 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 Equipar no V Equipar no B Tá, vamos lá Vamos ver agora Oh Invoquei os papagaio O B agora A Laura diz que é corvo Mas pra mim é papagaio Vai lá B Nossa, só isso Tá, deixa eu pegar É Não, acho que a missão é nos pergaminhos Tá, deixa eu vir aqui nos pergaminhos Pior que eu tô acostumado com o Blox Fruit Eu fico apertando o que toda hora Nossa, esses caras com esses bichos, mano Deixa a gente surdo, velho Tá, os ninjas tá tudo pra lá Deixa eu aproveitar E deixa eu upar em alguma Alguma Quantos pontos eu tenho pra upar? Tá, eu vou upar em X Que é pra gente ter mais chakra Pronto Ok Deixa eu carregar um pouco Nossa, mano Essa gritareira tá me deixando É louco Vou utilizar esse B pra Locomover mais rápido Vamos, Dale Vamos, Dale Quero ver se eu consigo Uns Juts melhores, mano Porque desse jeito aqui Não dá não, mano O bicho tá gritando lá Até agora, velho Eu acho que deve ser gente Que deve estar upando Vamos de novo Deixa eu carregar um pouco Nossa, gasta muito chakra, mano Fazer isso Tá doido, velho Gente, a Lara Quando começa a cravar Ela desembesta aí Tá, deixa eu usar um ataque aqui Vamos ver, vai Toma Vixe Maria Toma, bicudão Eita, preula Calma Já tomo os pássaros Achei que eu tinha te derrotado Meu parceiro Não, 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 não Nossa, já deitei, velho Ô, ele não morre, não? Vinte e três mil Quanto é que de vida que ele tá? Ele vai recuperar a vida Calma, meu parceiro Calma Mano Mano, eu não vou me reviver, não Nossa, eu tirei pouco dele Tá, tiramos um pouco de dano Deixa eu ver se isso aqui dá dano Esse aqui consome muito chakra, mano Tá, deixa eu ficar aqui na parede Carregando chakra Que eu acho que ele não vai vir até mim, não Toma, toma, toma Corre, João Corre, 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 corre Nossa senhora Você errou, errou Calma Nossa, eu tomei só um murrão, velho Deixa eu tentar Deixa eu tentar usar essa outra habilidade aqui Nossa, eu mandei longe Ah Nossa, velho Ô, eu não consigo, mano É muito difícil, cara Eu não sei se são as bloodlines Eu não sei se é eu que sou ruim mesmo Porque a situação tá tensa, mano Dez segundos ainda pra renascer Ai Foco, força e fé Mas a gente consegue A gente consegue Deixa eu carregar meu chakra Mano, pior que a minha vida não sobe, mano Tá Deixa eu aumentar Vou aumentar 18 Calma aí, 18 Não, eu devia ter aumentado na vida Ô, Zé Tá Pelo menos eu vou dar um pouquinho mais de dano na porrada Cara, eu precisava ter mais jutsu, mano Esses jutsus que eu tenho aqui Tipo assim É pouco Nossa, eu ataquei tudo de uma vez Não, não, mano Decretei minha morte Tá, não, não, não Deixa eu derrotar isso aqui Deixa eu derrotar isso aqui Não Mano, tomei só um soco, Zé E voei, mano Tá Tá com 1300 de vida, mano Um pergaminho que eu uso ali Uma invocação, um desenho Pra o Eu tô vendo que talvez a bloodline não é tão boa não, mano Caralho, meu sharingan Meu biakugan Calma aí Já vai tomar o pássaro, já Toma Morreu Besta Tá Deixa eu tentar arrebentar no taijutsu Que, mano Se eu ficar aqui arrebentando no taijutsu Eu acho que ele não faz nada, não, velho É só eu ficar arrebentando no taijutsu, mano Ah, ele não faz nada Pra que eu fiquei usando o jutsu, então, mano? Ih Tá pelo Não, não, não Pera aí, pera aí, pera aí Morreu Trouxa Mais um Agora só falta você Eu não vou usar Não vou usar jutsu, não, mano Ficar arrebentando eles na porrada Dá mais dano E eu não apanho Não vou brigar de jutsu com jutsu, não, meu parceiro Não vai brigar aqui estilo rock Mas se eu desgrudo dele, eu só levo, hein Ai, que safado Deixa eu levantar pra você ver se eu não dou uma Não vai ficar me atacando agora? Nossa, e pera que eu tenho seis minutos pra terminar de concluir essa missão, senão eu vou perder ela Olá Sai, ô cabra safado Tá, pera Já vamos Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Já vamos, dá-lhe Tá, vamos conseguir concluir de boa Ah, papai Respeita a minha história, mano Só o pande em level Mano, eu vou colocar tudo em vida agora Não quero nem saber 252 pontos em vida Pronto Agora eu quero ver não ter vida nesse caramba, mano Você tá louco, velho Peraí, será que deu pra colocar mais alguma habilidade? Deixa eu ver Não, é level 400 Nossa, eu preciso par um monte Mas, rapaziada É isso Esse foi mais um videozinho aí de Shindo, mano Se vocês quiserem que eu continue trazendo Shindo pro canal Já comentem aí embaixo que eu posso trazer mais vídeos pra vocês Demorou? E, cara Eu preciso de uma bloodline boa Eu não sei ainda como é que eu faço pra liberar as outras bloodlines Que nem eu falei, mano Eu preciso Se vocês quiserem que eu faça uma série A gente faz aí Desenrola tudo o negócio Eu converso melhor com vocês Mas é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau